ah vai morrer cara nossa coitada da nif ai que isso ai ai agora meteu o pé comprou nada ou 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 é muita cara do maré é o toninho de marca tem um monte de toninho aqui olha toninho 1 2 3 4 toninho 5 6 toninho criança toninho criança 2 mano só tem toninho o cano o meu Deus ela tá por aí que foi vem cá vem cá vem cá me segue me segue eu sei que eu sei que eu Bota! NÃO NÃO NÃO! Que porra? Meu Deus, cara. Estou saindo fora. O Rockman! O Rockman! O Rockman! Cara, rapaziada. Me salvou muito, cara. Opa, é o momento, hein? No momento de brilhar! No momento de brilhar! No momento de brilhar! Uh! Brilhamos, rapaziada. Brilha, brilha, rapaz. Outro maguinho do rato. Que pena. Pode limpar o ele. Qual que é a ideia dele de cair em cima de mim? Não! Eu sou horrível! O Rockman! Vai abondo! Nossa, olha isso! Eu sou horrível! Uh! Apasionada! Vai perder os jogadores do Rune! Não tem porquê. Ele BRGOM vai jogar? Não sei quem é GOM. Não sei quem é GOM. Não sei quem é GOM. Cara, não! Não, não, não. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível que ele não sabe quem é o GOM. Tá ligando da onde essa porcaria, velho? Falou! Tipo, alô! Alô! Fala abaixo, Nenker. Tô na base? Eu não. Por que você não levou 10? Eu tô na live. Por que você não tá jogando? Cara, eu não sei não, cara. Caralho, agora eu vou perceber que ele não tá ligando. Ah, mano, olha esse cara, véi. Ah, não, vai tomar banho na live. Que arrombado, mano. Toma um time out aí. Ah, que arrombado, cara. Pedir pra trocar, não trocou? Não, não. Tô na live. O cara vem no assalto achando que vai jogar com pizza escolhida, tá ligado? Uma 10. Mas também não vou jogar com o pique que eu não quero. Ah, toma, mano. Escolha-se. Olha esse maluco, mano. Ah, escolhas, filho. Você que escolheu isso. É, você escolheu ficar na base. Eu escolho o time out. Cara, eu não sabia que de baldinha é desses, cara. Mas eu vou pra minha novidade, cara. Pra mim, isso daí. De baldinha é desse que fica a base? De novidade agora, cara. O que?